Olá, meu nome é Catarina Martins, sou coach na área de comunicação e voz. Estou a fazer este vídeo como forma de agradecimento ao Ivan. E ele realmente ajudou-me aqui a compreender que o foco não é na venda do nosso produto, do nosso serviço, mas sim no nosso cliente. Mostrar interesse, tentar compreender qual o problema e fazê-lo perceber que o coaching tem aqui várias ferramentas que o podem ajudar a ultrapassar essas dificuldades e esse problema que ele nos traz. Recentemente recebi um contato de uma possível cliente, tentei aplicar estas aprendizagens, criar aqui uma conexão com ela e realmente funcionou. Ela marcou comigo uma sessão e é a minha primeira cliente de coaching, por isso estou super feliz. E só quero agradecer ao Ivan pelas partilhas, pois mudaram a minha vida e espero conseguir continuar a estabelecer esta conexão com os clientes, pois faz todo o sentido. Obrigada Ivan, continuarei por aqui a acompanhar-te. Um beijinho. Depois do pertinho. Música Música